O MUNDO PAROU Pessoas em casa, carros sem circular, lojas de portas fechadas. O mundo lá fora parou, mas aqui dentro ele seguiu a toda velocidade. Foram centenas de profissionais envolvidos na Black Friday Compasso UOL, um trabalho contínuo para que nossos clientes não deixassem de atender seus consumidores com segurança e tranquilidade. A CIDADE NO BRASIL